E os estragos provocados pela rebelião de segunda-feira na Casa de Custódia começam a afetar agora a Central de Flagrantes aqui em Teresina. Sem poder transferir os presos, o local já tem mais de três vezes a capacidade de presos que suporta. Nós vamos mostrar com o Marcelo Fontenelle. O que era ruim conseguiu ficar ainda pior. A Central de Flagrantes nunca esteve tão superlotada como agora, com capacidade para custodiar provisoriamente apenas 15 detentos, hoje a Central está com 50 presos, três vezes mais que a capacidade normal. A situação tende a piorar porque a rebelião na Casa de Custódia danificou bastante a estrutura do presídio. Por isso, o local está sem receber novos presos. Enquanto isso, a Central de Flagrantes incha, O que preocupa o delegado Luciano Alcântara, que atribui o problema também à greve dos agentes penitenciários. Nós temos a audiência de custódia, que é uma audiência em que os presos eram levados até o juiz, e de lá já eram encaminhados, aqueles que eram mantidos presos ainda, eram encaminhados para o sistema prisional. Com a greve dos agentes penitenciários, isso não está acontecendo, né? Não existe mais agente penitenciário para fazer esse serviço lá no fórum criminal. O resumo é que estamos acumulando os presos, Já estamos fechando uma semana sem transferências para o sistema prisional. A Central já chegou no seu limite, já estamos aí passando 50 presos, né? Avistar uma solução imediata para o problema é complicado diante da matemática do sistema prisional do Piauí. Hoje, o Estado possui 15 unidades prisionais. A capacidade total é de 2.230 presos, mas o sistema abriga 3.756 detentos. Ou seja, 1.526 além da capacidade. Somente agora, em 2015, a Casa de Custódia recebeu 400 novos presos. Isso representa um aumento de 17%. O delegado da Central de Flagrantes promete tomar atitudes drásticas caso o problema não seja resolvido com urgência. Talvez seja necessário a gente até tomar uma medida mais drástica, mas sempre com entendimento com o secretário, para que não venham mais presos para a Central de Flagrantes, porque nós não temos condições mais de custodiar. O indivíduo que for preso e foi encaminhado aqui para a Central de Flagrantes, a gente não pode deixar de fazer o flagrante, isso vamos fazer. Mas a questão da custódia dele é que está ficando cada vez mais complicada, que já está numa situação, na minha opinião, desumana.